Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o porto sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Nem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor Reinar em mim, Senhor